Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar uma dica valiosa de fortalecimento muscular para aqueles indivíduos que têm osteoartrite do joelho. Então, todo mundo sabe, já é consagrado, que o fortalecimento muscular é capaz de promover uma melhora de dor e função nos pacientes com osteoartrite. Entretanto, esses pacientes, por limitação de dor, têm dificuldade de executar diversos exercícios. Então, cada vez mais se dão prioridades a exercícios chamados isométricos, em que a gente faz uma contração muscular sem movimento. Esse exercício, no caso, que a gente está falando, foi avaliado, no caso, nesse artigo. O indivíduo faz uma semiflexão dos joelhos, a chamada postura do cavalo, o horse tense. Essa postura de contração isométrica, ele é capaz de ativar a musculatura do quadríceps, a musculatura posterior da coxa, dos iscotibiais, a musculatura do quadril, dos extensores do quadril, dos adutores e dos abdutores, além da musculatura do core. Então, é um exercício bastante completo, capaz de melhorar a função sem agredir o joelho. Então, como é que eles comprovaram a eficácia desse exercício? Eles compararam dois grupos, um grupo de estudo e um grupo de controle, onde eles analisaram pacientes, todos eles, com osteoartrite, e dosaram o líquido sinovial, o líquido que banha a articulação do joelho, para ver os marcadores inflamatórios, como é que eles se comportam durante a praticidade física. Depois de um a dois anos, foi feita essa análise, e se observou uma redução significativa, que a gente pode ver aqui ao fundo, nas enzimas que degradam a articulação, as interleucinas 1 e 6, e um aumento da interleucina 10, que no caso, diminui a atividade inflamatória, protege a articulação. Além disso, foi feita uma análise funcional, um score funcional chamado HSS. Houve uma melhora desse score nos pacientes significativa, uma melhora significativa nos pacientes submetidos a esse fortalecimento muscular, assim como uma melhora significativa da dor. Então, fica a dica, pacientes com osteoartrite, atividade isométrica do tipo postura do cavalo. Tchau. Tchau.